Já peguei uma flor e misturei no meio das flores para tirar desenho das cores que a natureza criou. E como eu queria era a cor, separei as amarelas. Tirei mais cinco daquelas e as cores brilhavam mais e a branca saiu em paz ganhando de todas elas. Saí num caminho estreito, encontrei no pé da serra uma casinha de terra que um passarinho tinha feito. Parei porque foi o jeito de olhar aquele sistema. Era a casa e a jurema e um passarinho dentro dela e eu se não fosse ela não tinha feito o coema. Peguei uma cunduni na atenção de matar ela, firmei a beleza dela e sorteio para produzir. Na hora deu para eu sentir que a decisão foi honesta. Matar os pássaros não presta que além de ser uma arvadeza, está destruindo a beleza que Deus deixou na floresta. Quem adora a natureza potrege o meio ambiente e planta mais uma semente para aumentar a riqueza. Para defender a beleza só existe esse caminho. Nunca pegue um passarinho para vender ele na feira, não corta um pé de fruteira e nem mata um passo no ninho. A aranha chega e fica no meio de qualquer garrancho, se de pendura num gancho faz linha, enrola e estica. Mas tudo quanto fabrica fica sem ter serviço em dia. Já depois a ventania passa rasgando o tecido que eu só achei parecido com o redo de pescaria. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair.